Alexandre XRE300, finalmente chegamos a Pia Sabusu, depois de 416 km rodados desde casa, Camaragibe. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos estacionar aqui A pousada Santiago Da outra vez a gente ficou aqui Muito bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos filmar aqui as motos Para vocês Show de bola meu velho E essa touquinha ai? E essa touquinha? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL